Como muita gente está me pedindo, hoje eu vou falar sobre como será o método Megapontos 2024. Fala, big players! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gojal Trader. E é isso mesmo que vocês ouviram falar nessa primeira prévia. Nós vamos falar hoje de como vai ficar o método Megapontos para 2024. Nós tivemos várias reformulações, reformulações muito, mas muito estudadas, muito trabalhadas. Pegando de alguns indicadores que a gente colocou para testar aqui. Aí a gente foi tirando o melhor de cada um deles para que a gente pudesse chegar a esse operacional, melhorar o que já era muito bom. Ficou muito melhor, realmente muito melhor. E hoje eu vou apresentar em detalhes aqui como é que ficou. Eu quero lembrar vocês que hoje nós não vamos falar ainda de teste, né? Para teste a gente ainda tem que fazer o lançamento junto com o pessoal, né? Primeiro fazer todas as atualizações. Eu estou gravando as aulas aqui de modificação, tá? Para instalação e tal. E depois a gente vai colocar para vocês testarem aí, beleza galera? Então se você já gostou e quer ver mais sobre como ficou o método Megapontos, eu já peço a você encarecidamente que sapeca aí o dedaço no like. E sempre lembrando que esse vídeo tem o apoio aí da Genial Investimentos. Então aponte a câmera do seu smartphone para esse QR Code que aparece aqui. Ou se preferir galera, tem um link sempre na descrição do vídeo, tá bom? E aí também, caso você já seja da Genial, eu sempre deixo esse vídeo aqui. Coloquei até mesmo um post lá no nosso Instagram ensinando passo a passo de como você vem para o mesmo assessor que eu uso aqui na Gurgel Trader, beleza? Então sem delongas rapaziada, bora para o vídeo e ver como é que ficou. Bom galera, então está aqui na tela, né? Esse aqui é o método Megapontos. Eu coloquei aqui primeiramente num gráfico de Renko. Quero só dizer para vocês como que é feito o método Megapontos. Então os arquivos, né? Quando a galera assina o método Megapontos, ele carrega mais de um arquivo. Ele carrega o método Megapontos, propriamente dito. E junto do método Megapontos, ele carrega mais três arquivos agora, tá? O que são esses arquivos? Um é esse indicador aqui, ó. Esse indicador que é chamado de GRA Níveis Fibonacci, beleza? Que ele já estava carregando na versão anterior. Mas nós fizemos uma reformulação dele. E o que ele faz? Ele faz marcações, galera. De forma automática. Mas de uma forma, assim, absurda, tá? Eu digo a vocês que eu nunca vi um projeto aqui de linhas automáticas, de suporte e resistência tão fidedignas quanto essas aqui. Elas funcionam de forma absurda, tá? Então os níveis Fibonacci é uma das novidades, beleza? Essa linha azulada aqui é o preço de abertura. E aí ela vai plotando as demais linhas, tá bom? Baseadas nesse preço de abertura. Então é como se fosse uma price guide, só que uma price guide ainda mais inteligente, beleza, galera? Então é algo sensacional, funciona no índice e funciona também no dólar. A outra novidade é que nós mudamos esse nosso indicador aqui, ó, de topos e fundos, tá? Deixando ele também bem fidedigno a o que nós vamos apresentar no decorrer desse vídeo. Então, além dele, tem algo mais que pode ajudar. Mas você vai poder optar por ele ou optar por uma outra opção que nós temos aqui, que foi uma outra mudança. Não sei se vocês estão vendo aqui, tem uma linha branca, tá? E essa linha branca aqui, ó, eu vou tirar esse topos e fundos, vou clicar aqui com o botão direito, né? Posso clicar duas vezes, que aí ele vai para a propriedade aqui, ó, vou nos parâmetros e eu pego esse topos e fundos aqui, eu posso tirar ele. Ele agora só tira o topos e fundos. Essa também é uma novidade, porque antes esse topos e fundos, ele ficava atrelado a essa média amarela aqui, que é algo sensacional. Então, como ele ficava atrelado a ela, a gente não tinha como tirar somente o topos e fundos. Se você tirasse ele, a média também sairia. E a outra média também que ficou, era essa média aqui, ó, de um outro indicador que vai à parte. É um indicador que nós chamamos ele de GRA, também, indicador robô, tá? Esse GRA, indicador robô, ele tem também um indicador de máximas e mínimas, né? Que se a gente for levar o pé da letra, nada mais é do que topos e fundos também, sabe? Mas de uma forma bem mais automática. Ele vai colocando esses topos e fundos de uma forma bem mais automática. E a linha branca, ela é uma média desses topos e fundos. Então, ela vai te dar gatilhos absurdos. Eu vou mostrar tudo como é que funciona. Primeiro, eu tô colocando na tela aqui pra vocês, pra depois explicar como é que funciona cada um. Mas você pode optar de não ficar só a linha branca. Aqui ele fala, ó, plotar apenas a média de topos e fundos. Se você colocar não, ele vai plotar também os topos e os fundos que ele vai encontrando, tá bom? Então, você pode optar ou por um ou por outro, beleza? Mas muita gente tá usando dessa forma aqui, ó. Apenas o... Apenas a média, tá? Então, é só deixar assim que ele vai plotar apenas a média, beleza? Show de bola! Aqui embaixo, o que que acontece? A gente tinha um outro indicador aqui embaixo, tá? E aí, agora, a gente tem o GTW e o gatilho certo. Mas o gatilho certo em uma outra versão que tem aqui uma média. Ainda não atualizamos lá na galera que é assinante só do gatilho certo. A questão dessa média, tá bom? Essa média aqui, nós vamos atualizar o arquivo lá do gatilho certo. Pra que a galera que é assinante somente do gatilho certo em separado, Você sabe que esses dois indicadores aqui, eles estão na loja do Profit. Então, você pode assinar somente o GTW e pode assinar somente o gatilho certo. Que ainda não tem essa média amarela lá. Nós vamos fazer a atualização aí nas próximas semanas, beleza galera? Depois que a gente terminar todo o processo. Show! E além disso, né? A gente adicionou mais um outro arquivo. Que é o arquivo GRA-ALVOS. Esse arquivo, ele foi tirado do teste que vocês fizeram. Aí, nós deixamos durante um bom tempo aí. Pra vocês fizessem o teste do BIG-TARGETS, tá? E aí, dentro do BIG-TARGETS, ele foi evoluindo, evoluindo aqui nos meus testes. E se transformou aqui numa base de gatilhos e alvos, né? Você tá vendo aqui que nesse momento ele tá acabando de romper aqui um gatilho pra vender. E já me projetando o alvo. Mas, vocês podem também... Ah, não quero projetar esse alvo. Já que eu tenho aqui, ó, esse GT Níveis aqui. Eu quero projetar alvos maiores e tal. Então, você pode, né, fazer outros tipos de projeções e usar apenas o gatilho. Então, basta clicar duas vezes nele e colocar aqui, ó, somente gatilhos, tá? E dá Aplicar, beleza? Aí, você vai ter apenas os gatilhos ali pra você saber o momento legal de você comprar e vender. É claro que, né, esses gatilhos sozinhos, né, não são 100%. Então, você tem também a conjuntura desses indicadores aqui, além da média. E além da média branca de topos e fundos. Pra que você possa dar continuidade aqui numa compra, numa venda. Você vê que ele tá aqui, ó. Se eu colocar aqui o meu alvo. Se eu clicar aqui, deixa eu só achar aqui, ó. Isso aqui o mercado tá rodando, tá, galera? Aí, ó. Se eu colocar aqui o alvo aparecendo, ele já tá indo lá, ó. Em direção ao alvo aqui, tá? Então, funciona muito bem, galera. É uma coisa... Nós chegamos num patamar com esse nosso método de megapontos. Que ficou algo surreal realmente, beleza? Então, pra vocês entenderem aqui como é que é o contexto, tá? Então, olha. Nesse ponto aqui é o preço abril. Isso aqui é o preço de abertura, né? Essa linha branca aqui. Lembrando que nós temos, né, dentro do método megapontos, também. Você tá vendo aqui, ó. Que quando eu clico aqui, ó. Ele tá me mostrando uma linha tanto verde quanto uma linha fúcsia. Por quê? A linha fúcsia se remete ao preço de fechamento do dia anterior. Mas, como hoje o dia, ele não teve nenhum gap. Ele formou apenas uma linha, uma embaixo da outra. Preço de abertura e preço de fechamento de dia anterior. E aí, ele abriu e já veio pra baixo dela e já começou a cair. Nesse ponto aqui, ó. A média branca, ele já supera a média branca. Quando o preço tá abaixo dessa média de topos e fundos. Significa muito, né? Significa muito que você tem aí propensões de venda. E você ainda está abaixo da média. Então, repare que em momento nenhum tem rompimento dessas duas médias. E as duas andam em conjunto, tá? Então, você pegaria aqui facilmente, sem dor de cabeça. Você pegaria aqui, utilizando o Renko. Você pegaria aqui, sem susto, toda essa descida que deu 1.626 pontos, tá bom? Sem susto e tal. Quando ele faz isso aqui, às vezes ele faz um ajuste e tal. E volta. Isso aqui, se ele estiver dando aqui, ó. Não chegar no alvo. Você vai perceber muita coisa. Essa média aqui vai ter que entrar por debaixo dele. Essa média aqui vai ter que ser rompida. Pra você ver que o movimento acabou, tá? Que é o que acontece aqui, ó. Aqui ele vem, ele rompe. E aí, você já vê que a média de topos e fundos já passa pra cima do preço. Então, funciona, galera, bem, mas é bem demais. Principalmente quando você pega uma pernada desse nível. Aí, o que você faz? Você pode até esquecer esses pontos de alvo aqui. Você vai baixando o seu alvo e vai acompanhando o que está acontecendo. Tanto aqui, principalmente, né? Questões de tendência, o GTW, né? Olha o que acontece com o GTW aqui. Vou até aumentar ele aqui um pouquinho, ó. A partir do momento que ele rompeu aqui, ó. Olha só. O GTW pega essa linha amarela dele e passa pro quadrante inferior. E quando ele tá no quadrante inferior, você não pensa jamais em compra, tá? Só num contexto, assim, que muito, muito favorável. Que é quando se gera aqui, ó. Um... O que a gente chama de vácuo dentro do nosso... Do nosso GTW. Que é simplesmente zerar aqui todas as possibilidades aqui de força vendedora, tá? Aí, sim, você pode até comprar com ele indo de baixo para cima. Mas, se não for isso, é simplesmente não pensar em compra nessa situação. Então, você percebe que ele fica o tempo inteiro, ó. Mostrando que ele tá em tendência. Aqui, ele sai da tendência, tá vendo? Mas, aí, ele volta, ele sai da tendência, ele volta... Aqui, ó. Ele já mostrou que ele não tá propenso mais à venda. Ó. Ele subiu, passou da linha aqui do meio. Voltou, bateu nela e subiu de novo. Ou seja, aí, sim, a pessoa começa a pensar somente em compras. Então, o GTW, ele é um indicador monstro. Muito, muito confiável, tá? Aqui, por exemplo, nós ainda estamos aqui embaixo. O fluxo aqui tá diminuindo. Aqui, o fluxo vendedor, né? Ele tá diminuindo aqui. Então, às vezes, né? Dependendo da situação que você esteja, né? Se você já tá ali com a sua meta praticamente batida, você pode até mesmo sair da operação. Mas, ele ainda não mandou sair dessa venda totalmente. Como eu disse pra vocês, nós ainda não temos a finalização aqui da média de topos e fundos, dizendo, olha, esse movimento acabou. E ele é muito cirúrgico, galera. Normalmente, um box de renco ali fechado, ele, às vezes, costuma já te tirar da operação, tá? Às vezes, um box, dois, no máximo, ele já te tira da operação. Então, isso pode fazer você melhorar esses seus alvos, né? Acompanhar uma pernada com mais confiança. Dá uma mão de pedra, realmente, pra você permanecer na sua operação. Beleza. Agora, falando aqui do gatilho certo, que foi incorporado agora, existia um indicador chamado indicador base, e esse indicador foi retirado. E agora, nós colocamos o gatilho certo, que casa com o GTW de uma forma absurda, tá? E, além disso, a gente gerou uma média do gatilho certo, que vai facilitar ainda mais a vida do operador, né? Da pessoa que tá ali operando. Que é o seguinte, né? Essa média, muitas vezes, ela vai acompanhar pequenos movimentos. Então, toda vez que tiver um pequeno movimento, que ele ultrapassar aqui a média, você pode ter, por exemplo, um ruído. Repare que ele pega esse ruído aqui, ó. Ele pega esse ruído aqui embaixo, mas nós estamos com o GTW totalmente aqui embaixo, né? Então, e não ultrapassou a média. Mas, mesmo assim, ele identifica. Depois, ele volta pra debaixo da média de novo, você sabe que você retomará um novo movimento de baixa. Principalmente, nessa situação bem próxima à linha vermelha, né? E quando esse gatilho certo, ele tá totalmente embaixo, é venda. E quando ele tá totalmente em cima, você vai ter movimentos de compra. Então, ficou muito bom a junção de todos esses indicadores. É um operacional, realmente. Não é um operacional que, ai, indicadores, pega atrasado, parará. Galera, esses indicadores aqui, eles leem muita coisa. Eles leem muita coisa, né? E, por conta disso, não são indicadores que ficam focados no passado e com atrasos. Se você reparar os pontos onde eles dão sinais, é uma coisa praticamente imediata. E o que faz ele ser tão assertivo assim. Beleza, galera? Então, era isso que eu queria apresentar aqui pra vocês. Não, ó, você vê, ó, nesse ponto aqui, ó, ele tá usando, nesse ponto aqui, ó, a média como uma base, né, de resistência, né? Se ele romper essa média aqui, já era o movimento, né? Ele veio só até a metade e ele não pegou esse alvo aqui. Por quê? Porque a gente pode trabalhar esse alvo aqui. E, principalmente, nesses períodos aqui que ele já fez grandes movimentos, que é o seguinte, ó, clica duas vezes nele, tá? E aí, você tem o alvo mais assertivo, que é o alvo de 1, tá? Esse alvo de 1, ele pega, você vê que ele pegou aqui, num ponto que ele bateu, ele buscou o alvo. Ele já vinha descendo, né, galera? Então, esse alvo de 1 aqui, ele é mais assertivo. Só que esse alvo de 1, galera, ele vai funcionar melhor no gráfico de minutos, tá? Se eu passar isso aqui, ó, deixar aqui, alvo 1, e passar aqui para o gráfico de 5 minutos, você repara que, aqui, ó, ele já tá me projetando um alvo aqui em cima. Lembrando, eu só vou entrar nessa operação, porque aqui, por enquanto, ele tá me desenvolvendo o alvo, tá vendo? Ele tá me desenvolvendo o alvo. Deixa eu puxar aqui um pouco, pra vocês entenderem. Ele ainda está desenvolvendo o meu alvo. Então, pra que eu dê entrada aqui, esse candle tem que fechar. Essa minha linha aqui tem que estar abaixo do preço. Ele já tá rompendo aqui a média. Mas essa linha aqui tem que estar abaixo do preço. Ele faz uma vírgula aqui e vai pra baixo do preço. E você coloca a ordem no rompimento da máxima. Só se a máxima romper, é que você vai ter o alvo aqui em cima e você vai entrar na operação. Então, é desse jeito que funciona aqui, tá bom, galera? Se você optar... Ah, não, eu quero alvos maiores. Você pode optar em colocar o alvo em dois. Quando você coloca o alvo em dois, você tem que ir acompanhando o que os seus outros indicadores, a média e tal, tá mostrando pra você, pra você não chegar num certo ponto aqui e retornar, né? Igual tava acontecendo lá no Renko, tá bom? Então, você coloca o alvo aqui em dois e aí você tem que, além de confiar no alvo, você tem que ir dando uma olhada no que seus indicadores mostram pra que ele não retorne e você perca aquilo que você já ganhou. Beleza, rapaziada? Ficou desse jeito, ficou muito bacana. E como eu disse, se você não quiser trabalhar com alvos projetados aqui, basta você colocar apenas os gatilhos de entrada e você ir trabalhando os seus alvos de uma outra forma. Seja num risco ganho, seja numa projeção de fibo, seja da forma que você já gosta de projetar os seus alvos. Então, é isso, galera. É assim que ficou o Método Megapontos 2024, tá? E nós estamos muito satisfeitos com aquilo que nós conseguimos fazer. Foi muito, muito teste que a gente fez aqui. Vimos que teve uma melhoria muito significativa, tá? E agora, vamos pra cima desse mercado arrancar dinheiro desse povo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, sapeca aí o dedaço no like. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.